Os investigadores da 6ª Delegacia, em parceria com os policiais do 1º Distrito e também o 3º Distrito, estavam investigando uma série de assaltos que vinha sendo realizado por um casal, principalmente em salões de beleza da zona sul da cidade. A gente vai conversar com o Joatã, o chefe de investigações aqui do 6º Distrito, para saber como a polícia conduziu essas investigações e conseguiu prender um homem, já na manhã dessa terça-feira. Os modos operantes deles eram o seguinte, eles entravam, ela particularmente entrava no salão de beleza, como se fosse fazer um serviço, uma luz, cortar o cabelo, pintar o cabelo, uma mulher muito bonita, e as pessoas recebiam ela do salão, mas na verdade ia para sondar o local, se tinha câmera, se tinha segurança, quantidade de pessoas que tinham no local, para que fossem feitos de uma forma segura para eles a prática do crime. O fato é que, na maioria das vezes, ela esquecia o capacete para ter um álibi de voltar novamente. E quando ela voltava, já tendo passado as informações para o parceiro, eles anunciavam o assalto e levavam dinheiros, joias, celulares, e alguns produtos de beleza foram também levados em alguns salões. Essa mulher, inclusive, ela já foi ouvida e já foi liberada, e hoje o homem que foi preso. Ela foi ouvida, era por força de uma prisão temporária, que inspirou o prazo, e a gente já concluiu com ela. Ele não. Ele, por ser o praticante dos roubos, na verdade, a pessoa mais procurada, a ele tem em seu desfavor um mandato de prisão temporária e também um mandato de prisão preventiva. A gente vai conversar agora com a proprietária de um dos salões de beleza, que acabou sendo alvo desse casal. Prefere não se identificar, temendo represários. Neste momento, a vítima está sendo ouvida aqui na 6ª Delegacia de Polícia. O momento que eles agiram lá dentro do salão de beleza. Eles agiram com violência ou como foi que aconteceu? Não, em momento algum foram com violência, só que eles chegaram, ela pediu informação de quanto era o serviço, né, no salão. A gente deu o preço, aí ela falou que ia pegar o produto que tinha, aí quando ela voltou, já foi com ele. Aí pegou e disse que ia fazer com o nosso produto mesmo, que a tia dela tinha saído, não tinha como ela ter pego o produto dela, né. Aí quando eu fui para lavar o cabelo dela, ela pegou e anunciou o assalto junto com ele, ainda fica mangando da cara da gente. Eles estavam armados? Só eles. Arma de fogo? Isso. E ainda ficaram debochando das vítimas? Ainda fica sorrindo da cara da gente, a gente vai na maior fé, né, porque como a gente trabalha com o público, né, a gente tem que atender todo mundo. A gente não vai saber quem é e quem não é bandido. Aí a gente vai e abre a porta do nosso salão, né, para atender um pessoal desse, que hoje em dia a gente não reconhece mais cara de bandido. Eles estavam agindo em diversas zonas da cidade e hoje os policiais aqui do 6º Distrito, em parceria com policiais do 1º, também do 3º Distrito, conseguiram realizar a prisão deste homem. Isso chega a causar até um alívio, uma sensação que a justiça está sendo feita. Pois é, a gente tem até que agradecer ao policiamento da região, né, o investigador, o Joatã, a todos que fizeram um ótimo serviço em prender esses dois elementos, né, que com certeza vai ser uma tranquilidade para a sociedade agora e para nós, os trabalhadores de salão de beleza. Barbosa, esse casal também via agindo em estabelecimentos na área do 3º? Correto, nós temos algumas, o BO, e nós estamos aqui também para ouvir ele nos casos que pesa contra esse casal na área do TCTP. O que gerou essa prisão dele agora foi num consultório, um médico, né, eles chegaram, simularam a consulta, né, e o pior é que eles, que é o seguinte, eles chegam, praticam mesmo o ato, Chico vai fazer uma consulta, deixa praticar a consulta e depois que anuncia o assalto. No salão de beleza eles vão, aí ela faz o cabelo normal, ele fica esperando, de repente, se não que ela termine de fazer o cabelo, fazer a massagem, eles anunciam o assalto. E agora ele está preso aqui e espero que permanece uns dois dias aí. Com apoio técnico do Bigode Branco, Raimundo da Puba, também do Pombo Correio Chaguinhas, imagens do chinês e edição do Cabeça de Prato. Chico Filho, na Lira da Notícia.